Vão tirando o cavalinho da chuva, vão tirando o cavalinho da chuva Porque não tem notícia muito boa não O que foi? Tem nada no colchão de vadinho, zerado Aí me diga aí, José, como é que tu sabe dessa informação? Quem foi que te disse isso? Não sabe que eu sou curioso Eu investiguei o colchão todinho, não tem nada Só tem uma mancha de misto do tamanho do mundo daquele cebolo É o que, velho? Algum ouvindo, velho? Você falando mais de mim por trás, viu? Dá licença aí, Kenguinha Você, você mesmo, velho Só querendo manchar a minha imagem Mentiroso Tá manchando por trás Tá bonito pra sua carinha, né, Rony Baldo Enganando a gente esse tempo todo Ah, e tem pra quem puxar, né? Porque você também já enganou a gente esse tempo todo Não foi esse tempo, foi outro tempo Mas você disse que esse cara aí, ó Era estribado de dinheiro, tem não Ida, hein? Pois era chique, né, mano? Minha gente, pelo amor de Deus A gente tem que parar com essa discussão E focar no que é importante agora Que é fazer Mário Alberto lembrar da gente Justo Eu já pedi a este rapaz pra ir lá em cima Pegar as cores de carnaval, cara E eu trouxe as de aqui Visto de carnaval, show de bola, ó Aqui está, hein? Cleitinho, é melhor sentar, né? Claro, vamos nessa Cleitinho, vai me acar Por que as do carnaval, hein? Porque pode ser que ele encontre alguma coisa aqui Que lembre dela Ô, meu Deus do céu, Cleitinho Quem é que vai lembrar nada de carnaval De putaria, safadeza Sarra, sarra, amiga A solução é você pegar as fotos do casamento de vocês Porque aí ele vai ver que vocês são um casal real Trisal Nós três é um casal, mano É, amiga, e também que quando a gente se separou Eu rasguei tudo, joguei tudo fora, apaguei de celular Velho, eu vou ser sincero Isso aí foi um chifre culposo É o quê, homem? Culposo? O que é isso? Chifre culposo é aquele chifre que não há a intenção de chifrar Relate, irmão, de relax Ai, meu Deus Tinha que ser, né? Mas enfim, Cleitinho Estou indo lá tomar aquele banhozinho Só estou avisando, tá? Só dois Banho a dois Não é a três E aí, estou indo lá Tá bom, já cheguei Se você quiser ir Banho para ela não é um negócio muito bom, não Porque ela sai avisando, né? Se fosse boa, ela ficava só para ela, segredo Mas não é o bicho nojento Ela sabe Procura aí, procura aí Meu Deus do céu, achei! Ah, Chucles! Achei! Olha aqui uma foto dos danadinhos Olha aí, pleno carnaval, velho Ai, meu Deus Aí, ele, aí, ele Mas o que é isso? Estou fazendo um protesto aqui na minha clínica? Meu amor, nós somos um casal É, esposa O Trisal, nós três, é um casal, mano Tem esse papo ainda, gente? E você fez bullying com a minha irmã Bullying? Sim, você bullyingou com ela no carnaval E teve que casar E aqui está a prova Que eu achei os danadinhos juntos no carnaval Olha aí Se lembra agora? Você quer me convencer Que essa de saia aqui é esta senhora Ninguém quer convencer que esta de saia é esta senhora Porque não é Esta de saia é o senhor, né? Exatamente Ela está vestida de columbina Aqui, ó Também está querendo esculachar, né, mano? Olha aqui Eu vou entrar na minha sala E vocês têm dois minutos para assumir Ou então eu chamo a polícia, ok? Não, 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 essa história de polícia Polícia Não, 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 não Eu perdi meu marido Irmanos Eu perdi meu esposo, mano Roniclesio, meu irmão Ô, velho Me diga uma coisa A gente vamos ter que voltar de novo para o Nordeste E a gente vai ter que começar do zero Tudo de novo Do começo, novamente É isso aí É isso É o que é que é isso? Uma ideia Uma ideia Uma ideia Uma ideia Temos que voltar tudo do começo Tudo do começo Ele não conheceu ela E não está se lembrando mais Que se a gente ambientar Pegar o ambiente Transformar no carnaval da época dele Para ver se Traz para a cabeça dele E aonde é que a gente vai fazer isso? Trazer um carnaval fora de época Uma hora dessa? Carnaval fora de época Uma hora dessa É só no próximo bloco Trela tão real Josebson Olha aqui pra mim Olha se eu não estou mesmo Em uma passista de frevo Está se parecendo um artesanato nordestino Eu já sei até qual Uma calanga de maracatu Não, uma carranca Trela tão real Você é humorista Vou abastecer Cunhada 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 Olha isso aqui Minha fantasia de columbina Ainda é cofimilha Ai, eu estou fechando Amor, amor Ah Ai, meu Deus Que coxamã linda Meu pierrot Coxamã linda Lindo, lindo Lindo nada, mano Linda era aquela fantasia bacana Lá do atixim Aramel Aramel não me faz esse papel Meu amor É Arlequim Arlequim Chegou o Homem da Meia Noite Chegou adiantado o Pacas, né mano Ainda falta uma cara de tempo Pra meia noite Ai, Cleicinho Tu tá um tesão Com essa roupa de Homem da Meia Noite Você curtiu? Hum E você sabe que boneca de Olinda Tem a mão boba, né E a mente também, né A mente também Isso aí, diminuí, diminuí, sim, meu Ah, que porra Que sacanagem é essa Que zoeira da zorra é essa, legal Que botaram em mim, velho Cara, era a única cabeçona Que cabia na sua aqui Era essa, cara Aí sim, né mano Essa fantasia de Emília aí é da hora Emília, esse pão na tua virilha Essa fantasia não é de Emília não, Aramel Isso é um caboclo de lança Do maracatu do carnaval pernambucano Ei, galera Ai, meu Deus do céu, eu tô nervoso O doutor tá subindo aí O doutor tá subindo Ai, meu Deus Maraberto, Maraberto Pelo amor de Deus Vamos fingir que é carnaval de verdade Ei, ei, ei Finge igualzinho foi Na vez que vocês se conheciam no carnaval de Olinda Ai, eu tô nervoso Ai, eu já tô comendo sofrimento Mas que palhaçada é essa? Aqui na minha casa É o carnaval do leite É isso Ó, o carnaval do lixo Qual é a ousadia aí? Ousadia É um arlequim tão lindo Assim, sozinho Por que que você, Maraberto Não junta a sua fantasia Com a minha E a gente não faz um carnavalzinho Só nós? Eu sei isso aqui Eu lembrei 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 Eu tenho que chamar a polícia A polícia Olha o rapaz Olha o rapaz Olha aqui, doutor Sivirina Olha Eu queria dizer uma coisa Dá licença Dá licença Olha, a empregada doméstica Também tem o direito De brincar o Carnaval Olha Sivirina, você está bêbada Um pouco Alta Vixe, está bêbada Dizendo que está alta Não se lembra da abaixura dela Do tamanho dela Eu quero é ser feliz Tá certa A pessoa tem que ser feliz Não é não? Minha gente Viva o carnaval do Nordeste Não foi eu Não acertou os cabos dele Gente, álcool, álcool Álcool, pelo amor de Deus Ele está descoando de novo Menina, menina Tu falando em álcool Querem aloprar na bebida Tinha calma Menina Ah, bestalhado É álcool para ele cheirar É animal homem Ah, inclusive Para ele cheirar Mário Alberto Ele está voltando Ele está voltando Então É para lá, encosto Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai me chamar Sim